Oi, espero que você esteja muito bem, aqui é o Caquetico, agora que vamos, vamos continuar aqui, teve um conteúdo que adicionaram ao jogo, falaram para vir aqui no inventário ver qual é, e eu não sei, aqui ó, é um item apenas visual, só aparência, alô, cadê o item, eu resgatei, mas ele não vem para o inventário, ele fica no estoque, agora está comigo, agora está comigo, 56, 57, 41, que eu vou vender, ah, vamos lá, bom te ver, parei aonde, tem a missão aqui ó, pode investigar a trália do bairro, a costa está limpa agora, não fica para não, é, olha aí mano, preciso de primeiro socorro, fica suça, você salvou a minha vida, fica com isso, e aí, ninguém pode me derrotar, otário, nem, olá raio, e aí cobo, então já ouviu falar de mim, claro, quem não, é, eu sou a porra de uma lenda, o que estão falando, alguma gatinha perguntando de mim, ah cara, várias, todas sonham em conhecer a lenda, minha vida é assim, fazer o que, lenda de que cara, mais rápida da cidade, te dá o status de uma celebridade, eu também tenho a seleção mais diversa, água parada, água brilhante, sabor lavanda, sabor mel, e até sabor cidreira, que sabor cidreira, vai saber, mas, parece diferente né, o nome disso, é marketing, as pessoas só engolem, não importa o que seja, mas se parece natural, e diferente, elas querem, e aí, você veio aqui para me desafiar, ter a bunda chutada, pelo fabuloso sádio, olha, eu sei que eu não tenho a menor chance, mas ser derrotado por você, seria uma honra, falou tudo cara, então, quando estiver pronto, pegue essas garrafas, para uma corrida rápida, só cuida, para não quebrar as pernas, vamos lá, desafio da garrafa d'água, vamos ver qual é que é, vamos lá, hum, ouro, 2 e 50, vamos lá, ver se vai ser molinho, opa, merda, cadê, 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 �, ô, cadê, cadê, Vamos lá. Parece ser molinho. Ai não. Não, não, não. Não vai dar não. Perdi. Não vai dar não. Vamos lá de novo Caraca, eu só consegui o primeiro Lerdo demais Condentor de inibidor detectado Caraca, eu só consegui o primeiro Condentor de inibidor detectado É isso, Mato, obrigado Obrigado Merda 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 Quase lá. Melhorou um pouquinho. Vamos ver agora. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Vai! Melhorou um pouquinho. 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 Não, eu só sou o mais rápido Então chega de Sádio, o raio, pra você Ainda não acabou Eu vou continuar treinando E você também deveria Eu te vejo na torre de água Otário Fica assim não, jovem Encontre os melhores itens aqui Fica assim não Jovem Vamos lá Vamos lá Vou dormir aqui Não Vamos lá Praticamente um de vocês Fala aí garoto Claro Não esquenta Que tal eu dar uma surra neles Se esconde Não vai demorar Desvia disso, cuzão Você tá pronto Essa cidade está impulsada Consegue aguentar Valeu, mano Eu tomei um prejuízo ainda, mas tá bom O que foi? É eu, hein Valeu Isso foi incrível Isso foi incrível E nojento também Foram eles que roubaram suas coisas? Não Tinha mais deles antes O resto deve estar com elas Qual que é a coisa mais importante Que eles roubaram? Minha caixinha de música Por que ela é tão importante? Por que ela é tão importante pra você? Era da minha mãe É tudo que restou dela Parece mesmo importante Você tem que achar ela E eu vou deixar você ficar com ela Você salvou a minha vida Os bandidos foram pra aquele prédio Que dá pra um pátio de construção Na William Nine Road Você tem que pegar eles Se você não for Eu vou Opa, opa, pequenina Quer dizer, senhorita Não se preocupa Eu resolvo com eles Se não conseguir achar eles Só para E escuta A caixinha toca uma melodia assim Vou lembrar disso Mas eles não vão estar lá de dia Vai de noite Eles sempre voltam pra aquele prédio de noite Por que eu não te levo pra casa? Onde você mora? Eu vou até o bazar Sozinha Eu não sou um bebê Se você não quer ficar com a caixinha Dá pra vender Ela vale bastante Então tá Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Eu não sei se você não quer ficar com a caixinha Essa é a Zara Oi, Sarah Oi, Sarah Oi, Sarah Hoje, a Zara tem uma história Oi, Sarah A melodia da caixinha Parece que está vindo Desinfectado Que merda, hein? Ah, não, não Não, não, não Ai Oh, o bagulho dele Boa Boa Oh, o bagulho dele Oh, o bagulho dele É, vamos Oh, o bagulho dele Foi Oh, o bagulho dele 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 Vou usar um bagulho desse aqui Oh, o bagulho dele Oh, o bagulho dele Oh, o bagulho dele Que boa, né? Dá para abrir Tá bom, foi E aí Cara, estou aqui Foi daqui que eu vim, gente? Meu Deus Puxa! Não foi? Vamos lá. Eu, hein? Eu só ir lá falar com a mina? Não. Agora... Isso aqui é o quê? Fale com a Tereza. Eu vou falar, cara. Mas deixa eu ir para um... Ficar jogando... Esse jogo. Didi, ia perder a XP, mano. Não. Intruso aqui! Você tá fugindo! Fica parado aí! Fica parado aí! Olá, seu idiota! Fica parado aí! Fica parado aí! Puta! Fica parado aí! Se anima! O que acha? O que foi isso, gente? Mata ele, porra! Mata ele, porra! Mata ele, porra! Mata ele, porra! Deu bagulho! Acho que, acho! Tchau, moleque do caralho! O teu pé, sai fora! Ótimo, vou ter que falar pros meus filhos que não tem comida ou não. Consegui um diploma, depois outro, desisti de um terceiro. Tirei meu PHD... Mas... Olhe pra mim agora! Estou acertando árvores... Não vou achar! Malditos pacificadores! Bloqueando o caminho! Show! Vou ali em cima dar o dormidão. No próximo vídeo eu continuo. Fazer essa missão secundária antes de continuar a principal. Beleza? Então é isso! Dá aquela moral, se inscreve, clica no gostei, crítica, dúvida ou sugestão, só deixar nos comentários. Valeu? Espero que você fique bem! Até o próximo vídeo!